Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vou trazer uma novidade muito boa da Gatewood. É por isso que eu falo, uma das melhores exchanges do mundo, né galera? Pessoal, você tá com o token aí parado e não tá ganhando nada na sua corretora? A Gatewood, se você tem vantagem, né? Que é o stake dele, galera. Olha que bacana esse aqui que eu vou trazer pra vocês, né? Todo dia você ganha tokens aí, galera. Todo dia. Como funciona? Você vai vir aqui, ó, negociar. E vai vir aonde? Startup, né? Quando abrir Startup, galera, você vai vir aonde? Deixa eu fazer o passo a passo pra você entender aqui. E aí você vai vir nessa opção aqui, ó, mineração de Startup, né? Mas por que isso aqui não? Isso aqui são airdrops da galera. Você pode tá ganhando, pode, mas é mais difícil, tá? Se você for VIP 1, VIP 2, aí sim você ganha todo dia. Igual eu aqui, eu ganho todos os dias esses airdrops aí, ó. Todo dia, tá? Hoje eu ganhei esse aqui. Ganhei mais ou menos 10 dólares nesse airdrop aqui. Só que todo dia. Por quê? Porque eu uso muito essa corretora. Então quer dizer, você dá benefício. As outras corretoras você usa e não ganha nada, né? Então quer dizer, você vai vir aqui, ó. Esse aqui não, esse aqui você comprou, você ganha toda hora. Automático. O que você tem que fazer? Com apenas, isso mesmo, pessoal. Com apenas 10 reais você já pode participar e ganhar a moeda diariamente, né? Como que eu faço? Você só tem que comprar ou o SDT ou a moeda da corretora, né? Qual que é a moeda da corretora? A GT, né? A GTI é a moeda da corretora Gate U, tá galera? Então você vai comprando ela, você já vai ganhar. Com a única GT você participa de todas, né? Começa a ganhar diariamente. Ó, a moeda aqui, ó. Essa moeda hoje aqui é a IX, né? Ó, período de stake 7 dias. O bacana disso aqui é o quê? Terminal 7 dias, a moeda volta pra você que você colocou em stake e mais as comissão que você ganhou da que você tá minerando, né? Então a vantagem é isso aí da Gate U, ok? Ah, eu quero fazer o SDT. Não tem problema, você pode tá fazendo também aqui, beleza? Só que, pelas minhas análises, GT tá pagando muito mais, tá? Então, só você comprar a moeda da corretora, né? Que é a GT. Deposita o SDT e compra. Como que eu faço? Você pode comprar P2P ou também você pode fazer o quê, galera? Mandar dólares pra cá e aí comprar a moeda que você quiser aqui. Ou o SDT ou o GT, tá? GT é a moeda da Gate U. Como que eu compro? Você vem aqui, ó, comprar cripto, negociação rápida. No seu celular, você fazendo isso aí, você já pode comprar ou vender pagando em reais, tá? Você vai pagar em reais. Então, compre cripto, negociações rápidas aqui, ó. No celular, só fazer isso aí. Vai ter a opção lá, ou comprar ou vender. Muito simples, tá? P2P. Então, eu só deposito em reais pra Gate U fazendo isso aí. Compra P2P, ok? Então, é muito simples aí. Vamos dizer que você tem 10 reais lá. Você comprou a moeda GT lá pra participar disso aqui, ó. Você pode vir aqui e apostar agora, né? Ah, não quero participar da IG. Pessoal, a vantagem é o quê? Com uma única moeda aqui, você participa de todas, tá? De todas, tá? Então, essa é a vantagem. Então, ó, a Cirrus, mesma coisa. Você pode ganhar a Cirrus também. Você vem aqui, ó, só stake. Ó, aposte agora, tá? Então, quer dizer, você ganha diariamente. Então, quer dizer, seu dinheiro tá parado e ainda você tá ganhando todos, né? Isso é a quantidade de valores que você tem. Quanto mais você tem, maior você vai ganhar, tá? Pessoal, e stake, tem stake aí que você ganha 2 dólares, 5 dólares, 20 dólares, dependendo da quantidade do seu capital, claro. Mas isso aqui você ganha diariamente. Então, quer dizer, a cada 7 dias você vai ganhar. Então, quer dizer, todo dia que você começa a participar, quase todo dia vai ter stake entrando aí pra você ganhar no automático. E essa outra moeda aqui, ó, a cada 7 dias também. Então, quer dizer, com um único SDT com apenas 10 reais, vamos dar um exemplo. Você comprou a moeda GT da Gate U, né? E aí você pode participar dos 3, tá? Dos 3 airdop e no automático. Acabou 7 dias, o GT volta pra você no automático e ainda você vai ganhar as comissões das moedas aí, beleza? No automático. Então, a vantagem da Gate U é essa. Ver mais, isso aqui é os que já passou, tá? É os que já passou, você pode também conseguir ver aqui, ó. Terminado, ó. Nos últimos 5 dias, a quantidade de gente de recompensa, a quantidade de token, né? Então, quer dizer, muita gente ganhou a PR de 1.263%, né? Então, por isso que eu falo, se você entrar no GT, você tem a chance de ganhar muito mais. Você recompensa. Por quê? Porque a GT, ela é 6 dólares. Então, quer dizer, compensa muito mais, você vai ganhar muito mais, né? Participante de 9.700 pessoas, então é o total de stake, né? A PR de 40%, então quer dizer, 40% do seu capital, já imaginou? 1.000%, então quer dizer, olha, é a vantagem, né? E isso no automático. Então, diariamente você tem isso aí, beleza? Então, é isso aí. Eu vou deixar o link pra vocês, se você não é inscrito nesse corretor. Essa corretora é top, tá? Porque quanto mais você começa a usar, mais você começa a ganhar e qualificar, né, galera? E também tem essa tarefinha de Startup, tá? Qual que é 100% de ganho? Isso aqui. Qual é a probabilidade ainda que se eu não sou VIP 1, VIP 2, VIP 3, as probabilidades de ganhar? Aí você vai nesses aqui, ó. Aí é uma probabilidade, tá? Mas eu vou estar te mostrando também que a tarefa de Startup é muito bacana. Isso aqui é pra você que tá sem grana, você quer fazer uma tarefa, você quer ver se tem uma chance de ganhar. Então, aqui, ó. Esse é indicado pra você. Você vai clicar em um desses aqui, vamos abrir esse primeiro pra te dar um, pra explicar. Esse aqui você pode participar tranquilamente, sem dinheiro, sem dinheiro algum, tá? Vamos dizer que você não tem dinheiro, você tá querendo participar, o que você faz? Você vai vir aqui, ó. Você vai fazer somente os do Twitter, ó. Só que aqui é o quê? Aqui, pessoal, é um prêmio, tá? Você tem um, aqui é mais sorteio. Então, quanto mais pontos você vai fazer, melhor. Qual que mais te qualifica? Esses aqui do Swap, tá? Porém, se você tá sem dinheiro, então, esses aqui, você não faz, tá? Só faz os de baixo, que é do Twitter. Como que eu faço? Você vai clicar, ó. Um desses aqui, ele já vai abrir, vai colocar, ó. Por favor, introduz o seu nome utilizador do X, né? Então, você vai colocar aqui, confirmar. Beleza? Muito simples. Só que o que eu vim trazer pra vocês é pra focar no de ganhar stake todo dia. Que é o quê? Esse aqui, ó. Startup Minim. Todo dia você ganha aí, tá? Então, depositou aqui um SDT, você pode participar em um SDT ou comprar a moeda, tá? Da GateU, sem problema nenhum. Ah, como que eu faço pra fazer a troca? Muito simples. Você vem aqui em ativos, conta e exporte, você faz a troca, né? Essa é a moeda deles, ó. Da GateU, né? Só você clicar aonde, pessoal? Negociar, ó. Se você quiser comprar, você vem negociar, você compra a moeda da GateU, tá? Ou qualquer outra moeda. Porém, é a mais simples pra você fazer. E aí, você vem aqui, a mercado, que é mais rápido, né? Coloca a quantidade que você quer comprar e pronto. Ou se não, eu quero vender. Você vem aqui, a mesma coisa, beleza? Então, isso aí, espero que você tenha gostado. Ah, eu fiquei com dúvida. Ah, eu quero comprar em reais. Aí, você vai vir comprar cripto, negociações rápidas aí. No seu celular tem a opção, tá? E aí, é P2P pra comprar em reais, ok? Ah, eu quero depositar. Aí, você vai vir, você vai pegar aqui, ó. Conta e exporte, você vai pegar o depósito. Tem a opção de depósito. Aí, tem a moeda que você quer. Vamos dizer, isso aqui é o SDT, né? Você pesquisa, ó. Ó. Aqui já aparece, né? Aqui já aparece. Você vai vir aonde aqui, ó. Depósito, ó. E aí, depósito on-chain é o quê? Pela carteira, né? De uma corretora pra outra, ou da Trust Wallet. De qualquer lugar que você quer. Metamask, então, você vai pegar a primeira, né? On-chain, ó. E aí, você vai pegar a carteira pra depositar pra cá, pra GateU, tá? Se for em um SDT, tá? Se não for em reais, é diferente. Esse aqui é somente pra... É moeda mesmo, o SDT, ó. Aí, aqui é a moeda, a rede. Aí, você escolhe a rede que você quer. Arbitro, BNB, né? Qualquer uma. Qual que é mais em conta aí, pessoal? Eu gosto da TRX, tá? Ó, Tron. Paga mais em conta. O 0,0.1 aqui, ó, de taxa, né? Então, pra você mandar ou pra depositar melhor. Beleza? Então, é isso aí. Você vai copiar aqui e manda. Lembrando, sempre lembre-se a rede, tá? Se você mandar o SDT pra outra rede, não vem. Tem que ver a rede e acertar certinho. Ó, BNB já é outra rede. Tá? Ó, já é outra carteira aqui. Beleza? Isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu.